Abertura Abertura Coração do que tenho e não tenho como eu Eu em troca de nada, tenho tudo na vida Da madeira benzina rasgada no chão Sou a data esquecida, a coisa perdida que vai a leilão Sonhos que sonhei, onde estão? Horas que vivas têm O que serve ter coração? Não quero amor de ninguém Vivo de saudade, amor A vida para Deus Como o sol inteiro Não tenho Que amor Vivo de saudade Amor A vida para Deus Amor 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 Amor